Agora é o treva lá desgovernado, bati de frente pra ver Uma vez que é vida louca, vida louca até morrer Recuar não é marcar, malandragem é viver Uma vez que é vida louca, vida louca até morrer Andar sempre na infra, não atirava a nossa chifra Era fonte do milhão, desfile de cordão Perigo eminente, entre máquinas potentes Mulheres muito atraentes, num mundo de sedução Nós descarrega o peito e se atravessa a nossa frente Vários guerreiros valentes, com ódio no coração Quem tem coragem tenta, se tem troco pra quarenta É guerra anunciada, com hora marcada Agora é o treva lá desgovernado, bati de frente pra ver Uma vez que é vida louca, vida louca até morrer Recuar não é marcar, malandragem é viver Uma vez que é vida louca, vida louca até morrer Aqui nós é sinônimo de festa, mas também é de cobrança Quando nada mais te resta, é nós que somos a esperança Nós é o dia das crianças, o Natal e o Ano Novo Porque quando chega a Páscoa, nós que distribui o ovo Nós tira do próprio corpo, quer pra dar pra quem merece Porque eu sei que tudo posso, no Deus que me fortalece O crime sempre aparece, onde o sistema falhou Quer pacificar a favela, oprimindo o morador Vocês querem falar de paz, promovendo a violência Quem plantar a covardia vai colher as consequências Agora é o treva lá desgovernado, bati de frente pra ver Uma vez que é vida louca, vida louca até morrer Recuar não é marcar, malandragem é viver Uma vez que é vida louca, vida louca até morrer Tá sempre na infra, nó tirava a nossa chifra Era fonte do milhão, desfile de cordão Perigo eminente, entre máquinas potentes Mulheres muito atraentes, no mundo de sedução Nós descarrega o peito, se atravessa a nossa frente Vários guerreiros valentes, com ódio no coração Quem tem coragem tenta, se tem troco pra quarenta É guerra anunciada, com hora marcada Agora é o treva lá desgovernado, bati de frente pra ver Uma vez que é vida louca, vida louca até morrer Recuar não é marcar, malandragem é viver Uma vez que é vida louca, vida louca até morrer Aqui nós é sinônimo de festa, mas também é de cobrança Quando nada mais te resta, é nós que somos a esperança Nós é o dia das crianças, o Natal e o Ano Novo Porque quando chega a Pátua, nós que distribui o ovo Nós tira do próprio corpo, que é pra dar pra quem merece Porque eu sei que tudo posse, no Deus que me fortalece O crime sempre aparece, onde o sistema falhou Quer pacificar a favela, oprimindo o morador Vocês querem falar de paz, promovendo a violência Quem plantar a covardia vai colher as consequências Mas agora é o treva lá desgovernado, bati de frente pra ver Uma vez que é vida louca, vida louca até morrer Recuar não é marcar, malandragem é viver Uma vez que é vida louca, vida louca até morrer E aí 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 E aí